Hoje não tem cococó nem dança de rato Ô moleque, tô comendo água, vô Hum, tô não Por quê? Ô mudeu Hoje eu acordei pra beber Bebe, bebê, ó Hoje eu acordei pra beritar, mudeu Querida, negão Hoje eu acordei pra comer água Come, negão Hoje eu acordei pra mamar o meu bem Graça, come, negão Ô vô, bebê, pra esquecer muito problema Bebe, negão Ô vô, bebê, pra esquecer minha dívida Bebe, negão Ô vô, bebê, pra esquecer minhas angústias Oi Bebe, negão Ô vô, bebê, cojo, quero alegria Mudeu, ô mudeu Bebe, negão Ô papai